Olá pessoal no gabinete aqui hoje segunda-feira 11 da manhã recebendo aqui o José Alves de Lima conhecido como Zé do Barranco estou aqui com o Clóvis, com o Totói, com o Júlio César e o nosso amigo José Alves de Lima Zé do Barranco trabalhou por 32 anos na prefeitura como motorista cinco anos na educação depois 27 anos na saúde, uma pessoa muito dedicada e se aposentou. Então agora a gente vai dar uma placa em homenagem ao Zé do Barranco pelo reconhecimento do serviço prestado nesses 32 anos aqui com a prefeitura. Muitas pessoas ele transportou para cuidar da saúde trabalhou no SAMU, trabalhou na ambulância, no hospital e a gente vem hoje agradecer, parabenizar, desejar muito boa sorte da sua aposentadoria e com certeza a Nazaré Paulista agradece o serviço do Zé do Barranco nesses 32 anos de prefeitura, tá Zé? Obrigado, eu agradeço. Eu agradeço também a você que trabalhei todo esse tempo com você, nunca me intercediu. Tem gente que me intercediu. Certo. Mas você como prefeito nunca me intercediu. Imagina agora. Entendeu? Obrigado. Eu agradeço por você. Obrigado mesmo. E aqui tá? Só vou me dar aí, Zé. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado, Zé, pelo serviço e parabéns a todos aí. E com certeza foi de muita valia o seu serviço aqui para a prefeitura. Valeu, gente. Vamos daí, é parado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí